A Piracis é uma associação de pacientes, familiares e amigos da saúde mental de Assis. É uma associação de geração de renda. Atualmente, ela está lá no Galpão Cultural, que fica na Travessa Sorocabana, ali atrás da antiga Ronda. Estamos lá agora. E a Piracis vem de encontro de trabalho e renda mesmo, porque o nome já diz que pacientes da saúde mental, e nesse Brasil nosso, que até as pessoas que estão bem de saúde e não conseguem emprego, imagine as pessoas que têm algum sofrimento mental. Então, tudo que é feito na Piracis é vendido e dividido entre os associados. A gente também não tem, não trabalha, não produz uma única coisa. A gente tem coisas variadas, como culinária, o artesanato. A Piracis já trabalhou com velas artesanais, saboteiro, customização de roupa. Então, é um ambiente muito legal. Apesar de não ser muito assim, como que eu diria, as pessoas não se interessam muito, porque tudo que leva o nome de sofrimento mental, as pessoas nem procuram saber e elas já ficam com uma ideia que muitos têm até medo. Mas não, gente, é uma associação muito legal. E quando a gente diz amigos da saúde mental, a gente está chamando a sociedade para vir compor com a gente. E é muito legal também, porque tem pessoas que são aposentadas, que não têm mais nada para fazer, às vezes ficam em casa, tristes, e vai lá para a Piracis, fica lá com a gente, aprende e ensina também. Então, a gente, é isso, sabe? É um resgate, é um resgate para a gente, principalmente das pessoas que têm o sofrimento mental e da família também, que é uma ajuda, porque a gente sabe que também é muito difícil conseguir um benefício. E quando consegue o benefício do INSS, da assistência social, é o mínimo. Agora, vocês imaginem um salário mínimo para uma família e ainda mais agora em tempo de pandemia. Então, a Piracis, ela vai de encontro também com a economia solidária, porque a gente vende nossos produtos. E agora, a gente está em época de pandemia, que não pode se encontrar pessoalmente, a gente está fazendo algumas coisas em casa e tem um site, que a Daiane até comentou aí, onde a gente coloca nossos produtos também para vender. E é uma coisa muito interessante para a CIS, mas a gente precisa também de polícia pública para que se fomente, para que dê espaço para essa associação, não só a Piracis como as outras, porque a fome está aí. A fome sempre existiu, mas agora, com esse vírus, está uma coisa absurda. As pessoas estão passando fome mesmo. E aí, isso afeta até a saúde mental das pessoas, porque você não tem nada, você não tem trabalho, quando arruma um trabalho é muito pouco, o auxílio emergencial é pouco, não é todo mundo que consegue receber. Então, no campo nosso aí da saúde mental, com a família e a sociedade, a Piracis vem nesse encontro, para que sejamos vistos, né? E reconhecidos também. Amém. Amém.